Então esse foi o Help to Buy Skin. Ufa! Agora vamos falar sobre a outra coisa que você precisa fazer para pegar dinheiro para comprar sua casa, que é o empréstimo de casa. Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. O vídeo de hoje é a parte 2 do vídeo que eu estava falando sobre finanças, sobre como você angariar dinheiro para comprar sua casa. Se você perdeu a parte 1 ou se você acabou de chegar aqui e não sabe o que está acontecendo, vou deixar aqui nos cards a playlist onde tem todo esse rolê. Eu e o Sheldá acabamos de comprar uma casa aqui na Irlanda. Então tem vídeo da mudança, tem vídeo de tour da casa nova e também essa série explicando toda a parte burocrática e como que foi para a gente comprar uma casa. Tá bom? Entra por dentro aí da situação e aí vamos assistir esse vídeo. Esse vídeo agora é sobre empréstimos, tudo que você precisa saber ou quase tudo. Pode ser que fique faltando alguma coisa, vocês deixem aí nos comentários que eu respondo com todo carinho depois, mas quase tudo que você precisa saber para ser aprovado no empréstimo aqui na Irlanda mesmo sendo imigrante. Ok? Eu sei que tem muita dúvida e isso foi uma das coisas mais delicadas na hora que eu estava no processo de comprar a casa. Então acho que esse vídeo é bem importante. Só um ponto que eu gostaria de esclarecer, que no outro vídeo deu bastante comentário sobre isso, o pessoal na dúvida se tem que devolver o dinheiro do Help to Buy ou não. Gente, não tem que devolver o dinheiro do Help to Buy. Não é um empréstimo, o dinheiro é realmente dado, tá? Tem algumas condições para você poder pegar esse dinheiro e também tem algumas regras que você pode perder o direito dele, que você pode ter que devolver depois. E a regra é, eu explico lá no vídeo, nos primeiros 5 anos você não pode nem alugar e nem vender a sua casa. Depois dos 5 anos você não precisa prestar conta para ninguém, você pode vender a casa, fazer o que você quiser e não precisa devolver esse dinheiro, ok? Eu sei que a nossa cabecinha de brasileiro sofre para entender essas coisas, eu também fiquei super cismada, mas podem ficar tranquilos que essas são as regras. E o segundo e último ponto do outro vídeo que não ficou claro é a respeito da casa, né? Tem que ser a sua primeira casa e a casa tem que ser nova também, não pode ser uma casa de segunda mão, tem que ser uma casa nova, você tem que ser o primeiro morador, tá? Essas são as regrinhas, tá bom? Então agora vamos para o vídeo e beijo! Bom vídeo para vocês! Então esse foi o Help to Buy Skin. Ufa! Agora vamos falar sobre a outra coisa que você precisa fazer para pegar dinheiro para comprar a sua casa, que é o empréstimo de casa, também conhecido como hipoteca e em inglês mortgage. Vamos falar agora sobre como que os bancos enxergam a sua vida financeira e o que é que eles vão te pedir de documento, principalmente para nós imigrantes. Assim como no Brasil, aqui os bancos vão acompanhar o seu comportamento de crédito, como que eu posso dizer, se seu nome está sujo ou se seu nome está limpo, sabe? Se você atrasou alguma conta sua, se você paga certinho as suas contas em dia, se você tem uma dívida ativa, ou se você não tem dívida, mas você vive pagando seus boletos, suas contas atrasadas, tudo isso eles levam em consideração. E aqui tem um site que se chama... Um site não, um órgão, perdão. Que se chama IC... Deixa eu... Peraí que eu tenho cola aqui. ICB, que é o Irish Credit Bureau. Vou deixar o site deles aqui na tela para vocês poderem ter acesso. É tudo em inglês, mas quando você entrar lá vai ter muito mais informação rica para poder consolidar mais ainda o conteúdo que eu estou dando para vocês. Então é importante vocês entrarem em todos esses sites que eu estou falando para vocês poderem entenderem ainda mais do processo. Esse site, ele sabe, aqui dentro da Irlanda, se você tem algum empréstimo vigente ou não, como que está a sua vida financeira, se você tem cartão de crédito, se você pagou o seu cartão de crédito certinho, se você está devendo e etc. não, etc. e tal. Então toda essa parte sua financeira tem nesse site. Vou deixar outro link complementar aqui que é super importante. C-Citizen Information. Inclusive, para aqui o vídeo, esse C-Citizen Information, ele é tipo um lugar de fonte de conteúdo direto do governo, oficial, super útil para várias coisas na sua vida aqui dentro da Irlanda. É um site para cidadãos mesmo. Então se você tiver várias dúvidas de qualquer coisa de lei, de regra e etc. dentro da Irlanda, você vai achar nesse site. E assim, não é um jornal, não é um blog, não é alguém escrever um artigo. Aquilo ali são mesmo informações diretas, informações formais e é o que está vigente no país no momento. Então esse site, gente, ele tem que estar assim na sua aba favorita. Eu vivo lendo esse site e entendendo coisas dentro dele. Então ele é muito importante para você que mora aqui na Irlanda, viu? Fica essa dica aí fora do conteúdo do vídeo, mas eu acho que é importante falar para vocês. Ah, e aí eu falei isso tudo para falar que nesse site também tem uma página, está aqui na tela o link, também na descrição do vídeo, onde eles explicam certinho o seu comportamento de crédito aqui no país. e aí você vai entender melhor isso do que eu estou falando. Então basicamente eles querem saber se seu nome está bom na praça, entendeu? Ai Maria, mas eles vão pedir a minha vida financeira do Brasil? Alguns bancos não pedem, se eu não me engano, o KBC não pede sua vida financeira no Brasil. Mas a regra basicamente é, se você está com vida financeira ativa aqui na Irlanda por mais de três anos, você não precisa informar a sua vida financeira no Brasil. Se você está aqui há menos de três anos, então eles vão pedir com a sua situação financeira no Brasil ou o país de origem que você for. Eu falo Brasil porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui veio do Brasil. Mas eu acho que se você veio de Portugal, por exemplo, aos seguidores de Portugal, você vai ter que também informar a sua vida lá em Portugal. Maria, beleza. Eu estou no caso da galera aí que está aqui na Irlanda há menos de três anos e eles vão pedir a minha vida financeira do Brasil ou o banco que eu estou fazendo me pediu por algum motivo, como que eu faço para comprovar? É assim, você vai entrar lá no SPC Serasa e vai pedir uma declaração do seu status, da sua situação lá no Serasa. E aí, nessa carta, nesse documento, você entra pelo site do Serasa, do SPC mesmo, e pede isso, tá? E aí vai sair lá um relatório falando, olha, a Maria, vou dar o exemplo da Maria. A Maria não tem nenhum empréstimo vigente ou ela tem um empréstimo aqui que ela está pagando em dia, ela tem esse cartão de crédito aqui que está vermelho ou está no... A bateria da câmera resolveu acabar bem na hora que eu estava no flow aqui da informação. Ô, Deus. Mas tá bom. Mercúrio retrógrado trabalhando, né, meninas? Para quem acredita, né, Nisso? Se você não acredita, eu te respeito, pelo amor de Deus. Vamos continuar. O que eu estava falando, meu pai? SPC e Serasa. Você vai entrar lá, vai pedir esse relatório, e aí ele vai estar lá, todas as suas informações. Aí você vai ter que procurar alguém para traduzir essas informações para o inglês. Aqui na Irlanda tem um monte de gente que traduz. E aí você vai pagar para poder traduzir isso. Custa... Os orçamentos que eu fiz custam, em média, 50 euros para você fazer isso. E aí esse documento traduzido para o inglês, você vai dar ele para o banco. E aí o banco vai olhar. Hum, tá bonitinho a vida deles ali no Brasil. Beleza, vou confiar e vou dar o empréstimo para eles. Entenderam essa parte? Maria, beleza, entendi tudo o que você falou até agora. Mas agora vamos para a parte da avaliação, da aprovação do empréstimo mesmo. Porque primeiro eles vão ver se o seu nome está limpo, tudo bonitinho, como que é o seu comportamento como consumidor. E aí depois eles vão ver se você tem dinheiro. Eles querem saber se você vai conseguir pagar o empréstimo. E como é que eles vão ver isso? É legal, é uma dica que eu te dou, que foi inclusive o gerente do banco que deu o empréstimo para a gente, que me ensinou isso. Que eles vão avaliar pelo menos os últimos seis meses da vida da sua conta. Então pega aí, se você acha que sua conta está bagunçada, pega os próximos seis meses da sua conta e organiza ela bonitinha para você mostrar para eles que você consegue colocar nos savings, né? Que você consegue juntar dinheiro suficiente para você poder pagar o valor da prestação, da dívida que vocês estão pegando com ele. Então Maria, eu vou pegar o empréstimo e aí vamos se pôr que a prestação vai na minha casa vai ficar 1.500 euros, tá? Vamos colocar aí. E aí, se você tiver um aluguel de 1.500 euros ou maior que 1.500 euros, se você está pagando ele certinho nos últimos seis meses, isso daí já serve como prova. Você já vai mostrar para o gerente do banco que você consegue manter e pagar regularmente uma dívida no valor da dívida que eles vão te dar. E assim, você vai parar de pagar o aluguel para poder começar a pagar a sua casa, né? Então meio que é transferir e a dívida só vai continuar. Agora vamos falar sobre visto, né? Principalmente nós imigrantes. Maria, precisa ter passaporte europeu? No outro vídeo eu até comentei com vocês que não, você não precisa ter passaporte europeu para comprar uma casa aqui na Irlanda. Inclusive um exemplo enorme disso, somos eu e o Shevano. Nós temos só passaporte brasileiro e a gente mora aqui na Irlanda por permissão de trabalho, né? Que básica, resumindo, é o nosso visto de trabalho. E aí vamos para os tipos de visto. Porque tem o pessoal do Stamp 4, tem o Stamp 1, tem o Stamp 1G, que é o meu, por exemplo, é um G. Então, todo o Stamp, qualquer visto que eu tiver, vai aprovar, eu posso pegar empréstimo? Não. Até onde eu pesquisei, eu e o Shevano, nós não somos estudantes, né? Mas até onde eu pesquisei, se você for estudante de intercâmbio, o seu visto de estudante não te deixa pegar empréstimo de casa. Porém, geralmente os bancos, eles vão dar empréstimo só para Stamp 4. Porém, eu conheço, nas pesquisas que eu fiz, eu encontrei bancos que aceitavam o Stamp 1, acho que o IBS mesmo aceita, o IBS aceita, o KBC, o KBC aceita. E tem banco que aceita até o 1G. Então, assim, pesquise em vários bancos para você beber, porque cada banco aceita um tipo de visto, tá? Então, não fica, ah, eu tenho o Stamp 1, então não vai. Não, não fica nessa. Tenta nos vários bancos e alguns deles vão aprovar o seu tipo de visto. Agora vamos para um site, uma ferramenta que me ajudou muito nessa hora, que é a próxima pergunta do vídeo. Maria, como eu vou saber qual que é a melhor taxa, o melhor banco? Como que eu vou comparar os bancos? Eu não conheço muito de banco aqui na Irlanda. Como que eu faço? Tem um site que é o site do Defesa ao Consumidor, inclusive, aqui da Irlanda. Eu vou deixar ele aqui na tela e na descrição. E eu não lembro o nome dele, vou olhar na minha colinha. Que é o CCPC. Que é o site que eu falei para vocês. Eu acredito que equivale a mesma coisa ao site de defesa do consumidor lá do Brasil, sabe? O trabalho deles é bem parecido. E aí, nesse link, você vai poder comparar todos os mortgages aqui da Irlanda. Então, você vai entrar nesse link e aí você vai colocar lá mais ou menos o valor da casa que você vai comprar. E aí ele vai fazer uma simulação e vai colocar em ordem de melhor taxa de juros para a pior taxa de juros e o nome dos bancos tudo certinho. E ali e dali você vai poder fazer a sua conta. Dica importante para você escolher o seu banco. Avalia, quer dizer, avalia não. Estuda sobre taxa fixa e taxa variável. Estuda sobre isso. Coloca os termos em inglês aí no Google. E entende um pouquinho sobre isso. Porque vai ser muito importante para você fazer as contas dentro da sua renda. Dentro das condições que o banco está te oferecendo. Se você vai escolher uma taxa fixa ou uma taxa variável. Isso é muito pessoal. Então, assim, estuda sobre isso. Porque vai chegar um momento de negociação quando você estiver assinando um empréstimo no banco. Em que eles vão te perguntar isso. Vocês vão querer taxa variável ou taxa fixa? E por quantos anos? Então, tenha essa conta na sua cabeça e já entenda esses dois termos que vai ser importante. Tá bom? E mais uma... E para a gente finalizar o vídeo. Uma dica super, super importante. É você saber certinho sobre o cashback. Aqui na Irlanda eles tem um negócio chamado cashback. Que é um prêmio, um bônus que os bancos te dão por algum motivo. Que eu, dentro da minha cabecinha brasileira... Gente, sério. Eu pulei dessa altura a hora que eu fiquei sabendo. Eu falei, quê? Pera aí. Eu vou ter que pagar isso quando? Esse dinheiro está vindo aonde? Não pode ser dado. Esse negócio tem alguma coisa errada. Então, deixa eu explicar para vocês. Os bancos meio que estão concorrendo entre eles para poder pegar a sua dívida. Para poder te emprestar esse dinheiro e você ficar devendo ele, certo? E aí eles te dão alguns bônus para fazer que você vá ficar com eles. Por exemplo, tem banco que te dá 1.500 euros de cashback. Tem banco que te dá 3% do valor da sua casa de cashback. Então, vamos supor que você fechou com esse banco que vai te dar o cashback de 5.000 euros. E aí as regras vão ser, olha, depois da terceira prestação, depois de 3 meses que você começou a pagar o empréstimo, a gente vai te dar um cashback de 5.000 euros. E aí, gente, quando você pagar a terceira prestação do seu empréstimo, vai cair na sua conta 5.000 euros. E você não tem que devolver esse dinheiro, esse dinheiro que entrou não vai ser aumentado no seu empréstimo, você não tem juros dele, nada. É um presente por você ter fechado com aquele banco. E isso é bom demais, porque, né, se você já mudou de casa, você sabe que aparece um monte de imprevisto financeiro, coisa que você precisa comprar, coisa que estragou, coisa que queimou. Então, assim, fica de olho nisso, porque você pode trocar de banco depois. Ai, meu Deus, os bancos vão me matar agora se assistir o meu vídeo, mas ainda bem que meu conteúdo é em português. Você pode, depois de 5 anos, acho que até menos também você pode, você pode simplesmente trocar de banco. Então, eu, como uma boa capricorniana e a louca da planilha, estou prontíssima pra daqui 5 anos me organizar, avaliar se ainda vale a pena estar com o banco que a gente tem empréstimo ou trocar de banco. Porque aí você troca de banco, você simplesmente chega no seu banco e fala, olha, eu quero transferir a minha dívida pro outro banco. E tem um monte de banco querendo a sua dívida por aí. Então, na hora que você for transferir, você tem banco que te dá cashback, te dá dinheiro também pra você ir pra eles. Então, você chega no banco e fala, olha, eu tô com essa dívida aqui, com esse empréstimo, com esse banco, eu quero migrar pra vocês. Aí o banco fala, beleza, se você vier pra gente, a gente vai te dar 2 mil euros. Então, sabe, tem todo esse jogo financeiro que você pode fazer a longo prazo. Então, calcula certinho qual é a opção de juros melhor dentro da sua realidade financeira para, pelo menos, os primeiros 5 anos de empréstimo, contando com o cashback pra depois você poder mudar de banco, se você quiser, no futuro. E, meu Deus, eu falei muito nesse vídeo, esse vídeo vai ficar 2 horas. Nossa Senhora! Mas, obrigada por ter assistido. Eu sei que foi um conteúdo super denso, difícil de digerir. Assiste esse vídeo quantas vezes você quiser, vai ficar aqui online pra sempre. Pega um caderninho, vai assistir me anotando, coloca as dúvidas aí nos comentários, que eu estou aqui pra ajudar vocês no máximo que eu conseguir, tá? Então, até o próximo vídeo. Se inscreva e compartilha, gente. Por favor, me ajuda, ajuda o meu trabalho a alcançar mais pessoas. A gente tá crescendo, nós estamos quase batendo 4 mil aqui no YouTube. E, por favor, compartilha com os WhatsApp, com todo mundo que você conhece. Eu tô lá no Instagram também, todos os dias postando conteúdo no Instagram. Maria quer viajar. E é isso. Vamos juntos. Até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido. Tchau!